Bisteca de porco empanada. É, eu dispenso o porco. É, melhor eu saborear essas vagens com amêndoas laminadas. Oh, tão laminadas. Bart, por que será que o pai que eu sempre sonhei em ter está me apavorando? Eu não sei. E por que você não é capaz de se divertir? Bom argumento. Pai, o que é isso no seu colo? Um guardanapo. Bardo Mon Que bom que voltou, amigo. Tem muita conversa para colocar em dia. Pode me dar o robo d'água? Água? Essa coisa aí matou a minha avó. Para Mo, que mundo. Foi tão triste.